Em 2022, 1 milhão e 900 mil menores estavam em situação de trabalho infantil no país. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a APNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. O número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, quando 1 milhão e 600 mil menores de idade foram encontrados na mesma situação. O trabalho infantil é considerado crime no Brasil. A legislação abre exceção para jornadas sem periculosidade de meio período entre os 16 e 18 anos de idade. De 2019 a 2022, o número de menores que trabalham no país cresceu 7%. Ano passado, das 38 milhões de crianças e adolescentes residentes no Brasil, 1 milhão e 800 mil exerciam essa atividade ilegal. Cerca de 65% era formado por homens, por meninos. E também a maioria era formada por pessoas de cor preta e parda, com aproximadamente 66% desse contingente. As estatísticas mostram uma queda no número de casos entre 2016 e 2019, mas o índice voltou a subir nos anos seguintes. Segundo o IBGE, essa alta, em parte, foi causada pela pandemia de Covid-19, que reduziu a renda familiar e os filhos das faixas mais vulneráveis tiveram que ajudar no sustento da casa. Para a definição de trabalho infantil, é utilizado não apenas o conceito clássico de ocupação, que é o trabalho na semana de referência, mas outras considerações importantes e pertinentes para se tratar o tema do trabalho nessa faixa etária da população que são aquelas pessoas de 5 a 17 anos de idade.